Pelo segundo mês consecutivo, a taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre ficou praticamente estável em julho. O índice divulgado pela Fundação de Economia Estatística teve pequena alta de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Apesar da estabilidade nos números, o Diese alerta que a situação do mercado de trabalho ainda preocupa. A agência do Cine, cheia de gente, ajuda a explicar o que acontece com o emprego na região metropolitana. O chamado desemprego aberto, que mede a quantidade de pessoas que começaram a buscar vagas nos últimos 30 dias, subiu. O que significa mil pessoas a mais procurando uma colocação de um mês para o outro. O Gabriel, que está sem trabalhar desde o início do ano, sabe explicar isso na prática. Como existe um inchaço muito grande de pessoas desempregadas, cada vez mais surge o número de pessoas interessadas, às vezes até na mesma vaga, aumenta a concorrência e diminui a probabilidade de conseguir a vaga. Segundo o Diese, a taxa de desemprego passou de 10,3 para 10,4% da população economicamente ativa entre os meses de junho e julho. O que significa estabilidade. Parece positivo, mas é uma notícia ruim. Entramos como que numa piscina do desemprego e ficamos lá no fundo dessa piscina. O que acontece nesse mês de julho é que nós paramos de piorar, mas nada nos indica que nós vamos ter força social e produtiva para nos arremeter de dentro dessa piscina e conseguir respirar e conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E o pior, segundo a pesquisa, é o que está por vir. Mesmo quem está trabalhando não tem motivos para comemorar. A renda é menor, o trabalho é mais intenso, você se dispõe a trabalhar por mais tempo, não é? Para manter o seu vínculo. Com isso, a sociedade toda perde. Porque não é só aquele trabalhador da indústria ou do comércio que submete-se a relações mais precárias de trabalho que perde. Perde toda a sociedade. Segundo o Diese, também houve queda no rendimento dos trabalhadores. Na comparação com julho de 2015, o desemprego subiu de 9,4% para 10,4%. Ainda assim, Porto Alegre é a região metropolitana com o menor índice entre as cinco regiões pesquisadas. Aqui esses direitos cheetosamב�ominal que acontecem. 、 com tudo o número 6,4%, preso 4% para 15,7% para 15,6%.